Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal Batuta Gamer aqui, quem fala com vocês é o Lucas Estamos de volta aqui com mais um vídeo da nossa série GTA V Uber, motorista por aplicativo E bom, hoje nós estamos aqui na nossa comunidade aqui no interior da cidade, beleza? Olha essa placa que tem aqui, proibido tirar de giro e dar pipoco aqui na nossa comunidade Ou seja, você acha que morar em comunidade é bagunça meu querido? Não é mesmo, tem que seguir as regras Se não seguir vocês sabem o que acontece, os caras aqui te quebram e quebram mesmo E é o seguinte, o carro que a gente vai estar trabalhando aqui hoje Eita nóis, acabei caindo aqui né mano, super normal de boa É o nosso Corolla né, esse aqui acho que é o Corolla 2017 Na cor black né, um preto aí ó, brilhoso, bem bacana Olha só, esse rodado dele aqui também tá muito top, muito show de bola E olha só o interiorzinho dele cara, olha os bancos aqui ó, na cor creme né Ó, bem bacana o painelzão dele Vamos entrar dentro dele aqui também pra gente dar uma olhada Tá conferindo aqui também Ele já ligou o carro aqui né cara Mas vamos lá, vamos lá Ó, câmera em primeira pessoa cara, dá uma olhada só nesse volante aqui do nosso Corolla hein Que show de bola ó, aqui o câmbio Bancos aqui ó, top, muito top E a gente vai estar saindo aqui da favela pra gente iniciar aqui mais um dia trabalhando como motorista de Uber né Essa garagem aqui é um pouco pequena né cara, pra esse carro Mas é o que temos aí Então bora lá, tá dando uma saídinha aqui da favela Olha o seu João e a Dona Maria aí mano Beleza, vamos lá então iniciando mais um episódio da nossa série como motorista de Uber Cara, eu tinha que passar aqui na mercearia do Zé, mas eu não vou passar, vamos embora Ó, tem um pessoal aqui esperando um ônibus Cara, essa favelinha aqui é uma favelinha muito top hein Vamos só tomar cuidado da nossa saída daqui Pra gente não bater, não causar nenhum tipo de confusão Vamos embora ó, outra plaquinha daquela, beleza Vamos ver só pra que lado a gente vai Ó, ali tem o posto de gasolina né Cara, eu vou fazer o seguinte ó Aqui é a saída da favela, como vocês podem ver Eu vou já ativar aqui o nosso aplicativo da Uber Pra ver se tem algum passageiro pra gente pegar Já tem um passageiro logo ali na frente Então, bora até o nosso primeiro passageiro Pra gente fazer a nossa primeira corrida aqui do dia de hoje Galera, tem uma notícia pra dar pra vocês tá Por questões aí, muito complicada Né, eu tive que vender o meu volante G27 Beleza, tive que vender ele, ele foi embora essa semana que passou E o cara lá, que eu vendi, ele já recebeu o volante Tô só aguardando ele avaliar ali né, o produto pra me receber o valor Que eu vendi E cara, eu vou passar um tempo sem volante aí Eu não sei quanto tempo, tá Porque eu não sei Até daqui a quanto tempo eu vou ter dinheiro novamente Pra poder comprar Outro volante Então as gameplay aqui do canal Vai ser sem o G27 Beleza Cara Eu não tô nem um pouco feliz com a venda do G27 Mas foi algo assim que eu tava precisando fazer E eu fiz E é isso aí mano Entendeu Tô mesmo avisando pra vocês Porque cara É difícil Quando você passa um Um tempo com algo né Que você Batalhou pra conquistar E tipo assim De uma hora pra outra Você tem que Tem que vender Pra poder Fazer outras coisas e tal Realmente complicado Mas A gente não deve pensar só nisso A gente deve pensar nos benefícios Que isso vai trazer Eu planejo fazer minha autoescola ainda nesse ano Tenho fé em Deus Que eu vou conseguir Que vai dar tudo certo Pra mim tá com a minha habilitação aí né Cara Daqui a um ano E também tá conseguindo o meu carrinho né galera Tem Vai chegando uma época da nossa vida Que a gente precisa ver algo novo Precisa ver algo diferente Então certos sacrifícios são necessários Pra gente conquistar objetivos maiores Né cara Vamos lá então Tá fazendo a nossa primeira corrida aqui E eu não tô muito afim De ficar aqui Esperando esse cara não né Mano Posso fazer outra passagem aqui? Posso né Então simbora Mas ele me deu até uma passagem aqui ó mano Porque senão A gente não ganha gorjeta Caraca esse carro entrou logo aqui Eu ia fazer logo a ultrapassagem dele Nosso Corolla aqui é um carro bom cara É um carro que pega a velocidade Uou Que isso Ele nem freou Véi E bora Como é que o nosso Corolla é brabo cara? Pena que aqui eu não tô com um mod de velocímetro né Pra gente acompanhar aqui a velocidade Também o giro ali e tal Todas as informações do painel Bora lá então Vamos fazer essa primeira corrida aí O mais rápido possível Restando agora Menos de 3 quilômetros E uns 4 minutos né Aqui a gente tem que dar uma reduzida né pessoal E como vocês estão vendo Tem algumas de vanceira por aqui Tem que tomar cuidado E a galera aqui do interior Parece que não conhece muito de Direção né Então já viu que a gente tem que ter todo O controle aqui Speed limit Quer dizer limite de velocidade Caralho Jogando em cima da gente Cara A gente ir a 50 aqui vai ser complicado Dá mais com esse Corolla aqui filhão Passar Aí ó Por isso que eu tenho que ir a 50 Pra dar tempo de frear Porque tem vários animais aí Atravessando a rua Olha aí Caraca velho A gente tá agora a menos de 2 quilômetros Pra gente chegar ao destino Do nosso passageiro Estamos passando agora por um Uma parte de serra aqui Na cidade Ainda bem que ele entrou lá né mano Descer a serra aqui agora pessoal Beleza 1 quilômetro e 20 Pra gente chegar ao destino do passageiro Acho que a gente vai ganhar Uma boa gorjeta em cara Porque a gente veio Queimando combustível Desde lá do Do interior da cidade Até aqui Estamos chegando agora Ó Vamos ver É ali a localização Eita mano O Corolla tá aqui Um pouco com a direção pesada né Acho que a direção dele É uma direção Elétrica Tá pesada aqui O que tá acontecendo? E bora O outro vez Desembestado Ainda sai buzinando É brincadeira não hein Rapaz Bem distante aqui Onde esse passageiro Vai ficar hein Vamos só ver Quanto que a gente vai ganhar Nessa corrida aqui Eu espero que seja Uma grana boa Muito boa Ó Parece que é aqui Beleza Chegamos aqui ao destino Do passageiro Certinho Vamos ver Cara Ganhamos aí 56 Pela corrida E mais 11 De gorjeta E a avaliação Vem aí 4,9 Faltou pouco Pra gente ganhar A avaliação máxima Que é 5.0 Opa Deixa eu ver Ah Fechou Beleza Ó Vamos fazer mais Essa corrida aqui Hoje Pra gente finalizar Já temos mais Uma chamada aqui Do outro lado Nosso aplicativo Da Uber Não para né Meu mano Vamos virar aqui mesmo Aproveitar que o semáforo Ali tá fechado Beleza Cadê o nosso passageiro É essa moça ali Cara Tava aqui esperando o Uber Vamos lá moça Vamos pegar o Uber Olha aí Que show Beleza Próxima corrida Agora São aí 1,22 km Então Bora lá Levar a nossa passageira Até o destino dela E você É claro Que tem um carro Favorito aí Que tem um carro Que você quer ver Aqui nessa série Já deixa aqui Abaixo no campo Dos comentários Beleza E nos próximos vídeos Eu vou estar trazendo O vídeo Com o seu carro Que foi escolhido Por você Beleza Aqui nessa série A gente já trouxemos Vídeos aqui Com a Fiat Uno Com o Palio O Palio Acho que foi um dos que eu mais trouxe Que temos também Com o Gol Diversos carros Aqui para vocês Sempre com Vídeos de qualidade Beleza Vou passar aqui na frente E qualquer Posso estar corrida Meu filhão Vem não Que eu estou de Corolla Vamos lá Pessoal Vamos lá Cara Eu falo para vocês O volante Para mim Ele faz falta Faz muita falta Porque eu sempre estava Procurando trazer os vídeos Com ele Tipo Como não vende Mais de 27 Novo Eu queria Na minha próxima Minha próxima compra Quando eu fosse adquirir Eu adquiri ali Um G29 Se possível Eu completo Porque agora Não vende mais O volante Com o câmbio Você tem que Comprar o câmbio Separadamente Entendeu Eu queria Um G29 A próxima vez Que eu tivesse Condições de comprar É um volante Bom também Não sei se é melhor Que o G27 Porque eu nunca É Eu nunca toquei Nele para saber Bom Para essa corrida Aqui a gente ganhou 22 pratas Com 21 Pela corrida E mais Um real de gorjeta Caraca mano Um real de gorjeta Bom Vamos finalizar Né pessoal Já deu Fizemos duas corridas Aqui hoje Uma corrida de 4 km Fizemos uma corrida Com 1 km Então Vamos fechar O dia de hoje Vamos fechar Aqui com chave de ouro Beleza? Bom Eu espero que vocês Tenham curtido Tenham gostado do vídeo Hoje no canal Não se esqueçam De avaliar o vídeo Deixando seu like Se eu gostei Que é muito importante Se você é novo Por aqui Se inscreve no canal Ative o sininho E vamos bater a meta De 100 mil inscritos No canal Para a gente ganhar Aquela placa maravilhosa A placa tão sonhada A placa de 100 mil inscritos Tá bom? Eu aguardo vocês Para os próximos vídeos E é isso Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau